Se pelos bairros eu peregrino vou andar Ou na luz gloriosa de Cristo habitar Irei com meu Senhor pra onde Ele for Confiando na graça de meu Salvador Ser Cristo comigo, vai, eu irei E não temerei, com gozo irei comigo, vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Ser Cristo comigo, vai, eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas mãos Com paz de salvação sem par Eu lhe darei então Com paz no coração Ao Cristo seguindo sem mais dilação Ser Cristo comigo, vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Comigo, vai, é É grato servir a Jesus Levar a cruz Ser Cristo comigo, vai, eu irei Será a minha sorte E a dura cruz levar Sua graça Sua graça e seu poder Quero sempre aqui contar Contente com Jesus Levando a minha cruz Eu falo de Cristo Eu falo de Cristo Que é a minha luz Ser Cristo comigo, vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Comigo, vai, eu irei É grato servir a Jesus Levar a cruz Ser Cristo comigo, vai, eu irei Ao Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois na sua palavra Encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus, vai, eu irei Ser Cristo comigo, vai, eu irei E não temerei E não temerei Com gozo irei Comigo, vai, é grato servir a Jesus Levar a cruz Levar a cruz Ser Cristo comigo, vai, eu irei É grato a cruz Eu irei